Você sabe como funciona uma empresa que trabalha com projetos e estudos em computação? Acompanhe na reportagem. A Compec, uma das empresas juniores da Unicamp, trabalha com consultoria, projetos e estudos em computação. É um ambiente onde os alunos da área de engenharia da computação e ciência da computação podem ter um contato mais próximo com o mercado de trabalho antes mesmo de sair da universidade. A Compec é uma empresa júnior da tecnologia de formação, da engenharia de ciência de computação aqui da Unicamp e foi fundada em 1991. A Compec procura atingir vários stakeholders diferentes, várias partes interessadas diferentes. Para o cliente, especificamente, os principais benefícios é que é um serviço de bastante qualidade e com um custo abaixo do mercado. Uma empresa júnior é um local de aprendizado, onde são utilizados clientes reais e desenvolvidos projetos para esses clientes. Bom, a empresa júnior veio com a ideia exatamente de ter uma oportunidade de trabalhar no mercado, de uma experiência de mercado realmente, já dentro da universidade. Muita gente entra no mercado sem nenhuma experiência e acaba ficando defasada em relação a isso e a empresa júnior já traz essa experiência diretamente quando você está estudando e você entra no mercado já com várias experiências, com várias competências desenvolvidas que o mercado procura e que a universidade acaba não tendo a oportunidade de desenvolver porque acaba sendo uma coisa mais técnica, um pouco mais básica e a empresa júnior já coloca você num início mais avançado com várias competências já desenvolvidas. Por ser uma empresa onde os empregados são estudantes, existem alguns diferenciais que podem favorecer quem quiser solicitar os serviços prestados por esses alunos, que no caso da Compec é o desenvolvimento de ferramentas de gestão, consultoria e a criação e manutenção de sites. A gente não consegue fechar muito o nosso portfólio por causa de ser uma empresa de TI e essa área é muito ampla. Então a gente, sendo um projeto de TI, a gente procura um desenvolvedor que esteja interessado, seja apto para desenvolver e de todo tipo, sites, sistemas de gestão, plataformas web maiores, até consultoria, alguma configuração a gente está fazendo. O dinheiro é usado para desenvolvimento dos membros. A ideia de uma empresa júnior é para gerar desenvolvimento para os membros, para as pessoas que participam da empresa júnior e todo o dinheiro que a gente recebe com os projetos é revertido em desenvolvimento para os membros, através da melhoria da nossa sede, através de alguns cursos de especialização, de desenvolvimento para os membros. Geralmente os clientes procuram a gente justamente por causa dessa oportunidade de ter um sistema moldado no que eles precisam, por isso também uma consultoria. Ele chega com um problema e a gente diz a solução, não é no caso eu quero exatamente isso. A gente é treinado para orientar o cliente até que a gente chegue na solução que se encaixa no que ele precisa mesmo. A Compec já recebeu vários prêmios nesses 18 anos de existência. Os alunos que tiverem interesse em participar da Compec passam por um processo seletivo. Somente alunos da Unicamp que estudam engenharia da computação ou ciência da computação podem fazer o teste na empresa. Então é como uma empresa normal, a gente abre inscrições para o processo seletivo, as pessoas se inscrevem e participam primeiramente de uma dinâmica e depois de entrevista. A equipe que participa desse processo seletivo internamente da Compec é toda de membros da Compec. Então a gente tem uma capacitação feita pela equipe de RH para que a equipe variadora possa fazer da melhor forma possível. Já para as empresas que tiverem interesse e quiserem solicitar os serviços da Compec, devem entrar em contato via telefone ou pelo site. Bom, as empresas costumam entrar em contato com a gente através do nosso site, elas conhecem através do site, então podem entrar em contato com a equipe comercial. Quem quiser entrar em contato com a Compec também pode usar o nosso telefone, é 3521 3842.